Pau é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de março, fecham o verão, é promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de touro, é o corpo sozinho É um capo de grito, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o vingol É perola do campo, é o nó da madeira, cainga, canteira, camatina, pereira Madeira de vento, ponte da ribanceira, mistério profundo, é perona queira É o campo de grito, é o fim da ladeira, é a vida, o valor, festa da cunheira É a chuva chovendo, é conversa de beira, das águas de março, é o fim da canceira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um corpo sozinho É um estrela, é um pé, é uma porta, é um conto, é um fio vingando, é um tremendo desconto É um peixe, é um geleste, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando É a linha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada É o projeto da casa, é um corpo na cama, é um carinho piçado, é algo, é algo É o março, é uma ponte, é o sábado, é uma rama, é o resto de mato, na luz da manhã São as águas de março, fechando o verão, a promessa de vida no teu coração Amos, Amos, Amos Amos Amém. 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 Amém.